A história da pra contar é você chegar e falar assim Aí meu filho, chatei pra caralho lá Começo comendo de uma vez só Zoei pra caralho Dei um tapa na cara de um policial Saí zoando Quebrei o carro de geral Quebrei os parabrisos Todo Ah Tacava fogo na terra de lixo Tá ligado? Esfaqueava os outros e corria Roubava a câmera de segurança Ah, é assim que eu sou, filho É assim que eu sou Seja que nem eu Seja que nem eu Tchau